O que está acontecendo aqui embaixo do monotrilho A subprefeitura limpou, fez o corte de mato Veja só o que está acontecendo aqui Olha o tanto de sujeira que está aqui Estou caindo a uricleta E vou filmar isso, vou mandar para a rede Olha o tanto de sujeira que está vindo Dos moradores de rua Estão fazendo bagunça embaixo do monotrilho Vou pedir a segurança do monotrilho